Agora deve estar uma ventania aqui para filmar. Olha só! Isso aqui não é pôr-do-sol, né? Qual é pôr-do-sol? Não. Que horas são agora? Está em quatro horas. Está em quatro. Olha que coisa mais linda. Pode pôr-do-sol. Aqui é na Foz. É muito forte esse mar. É que tem muitas pedras aqui. Ele já vem arrebentando desde agora. Tem umas ali, umas pedras ali. Quando vê a água vem até aqui. Um monte de pontinhas. 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 Tá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.